Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor falando de Bíblia, aqui é o Fábio Tavares, Rio de Janeiro, o Senhor Mançalo, e eu queria estar fazendo uma pergunta para o Falando de Bíblia, sobre lá no início da criação, quem foi a esposa de Caim? Essa é a minha pergunta, como foi povoado a terra? Se início da Bíblia só dá Caim, Abel e Sete. Shalom, shalom meus queridos irmãos, que alegria poder falar com vocês, e agora mais uma vez responder uma pergunta de um dos nossos seguidores, e nessa feita o meu irmão Fábio, aqui da cidade de São Gonçalo do Rio de Janeiro, ele é São Gongô, ele é Papagoiaba, ele é Gonçalense, é da mesma cidade onde eu resido hoje, e a pergunta dele é quente irmão, você já deve ter se perguntado, quem foi a mulher de Caim? E quando ele começa a andar peregrino na terra errante, sem destino? Qual foi o tempo que ele levou para chegar até o lugar chamado Nod? Seria esta mulher uma criatura já criada por Deus, pronta como o Adão, lá, e estava só esperando ele chegar, ou era uma de suas irmãs, gerada por Eva. Falando de Bíblia, o negócio hoje vai pegar fogo. Vamos lá meus queridos, porque o assunto é sério. Vamos na leitura de Gênesis capítulo de número 1, para a gente poder entender. Capítulo 1, verso de número 26 do Gênesis diz assim, E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeira coisa que a gente vai ter problema aqui, para a gente descaracterizar um pensamento já antigo, é que todo mundo que lê isso aqui, façamos o homem, está dizendo que Deus estava conversando com o pai e o filho. Será? Será que aqui aparece trindade, como muita gente fala? Porque quem está escrevendo Bereshit, Gênesis, início, princípio, é Mosheravino. Moisés, nosso pai, como chama a tradição judaica. Só que Deus está conversando, com a terra. Está pedindo dela algo para colocar algo dele na terra. A conversa aqui não é com a trindade, a conversa aqui é Deus e a terra. Vamos continuar a leitura. Esse é o primeiro coisa a se pensar. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho, efêmea, olha o artigo no plural, os criou. Mesmo porque o capítulo 1 é um resumo do capítulo 2. A gente não está falando aqui como os LGBTs falam. A turma lá, homoafetiva, diz neste texto aqui, que Deus criou duas naturezas dentro do homem, por isso, em um determinado momento da vida, isso aflora. Isso não está na Bíblia, não. As vírgulas e os pontos e vírgulas estão aqui direitinho. E criou Deus o homem, a sua imagem. Ponto vírgula. A imagem de Deus o criou. Ponto vírgula. Macho, efêmea, os criou. Verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Olha que coisa interessante. Aí, no capítulo de número 2, você vai ver como é criada e dada a mulher ao homem. Capítulo 2 do Gênesis, verso 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que no hebraico é kenegdo, kenegdo, que esteja como diante dele, ou seja, que esteja como um muro de proteção. Olha que loucura. A palavra kenegdo é justamente isso, é como algo que protege. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Ou seja, quando você diz leão, foi Adão que deu o nome. Quando você diz elefante, foi Adão que deu o nome. Adão olhou, falou, vai ser isso aí, e foi isso aí, e é isso aí até hoje. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora, que estivesse como diante dele. Então, verso 21, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e serrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. 23, capítulo 2 de Gênesis. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, texto clássico para que haja algumas cerimônias de casamento, portanto deixará o varão, ou o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Você lembra do capítulo 1? E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, verso 28, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Assim que Deus dá a Eva para o Adão, Deus manda eles multiplicar. E como é que eles multiplicariam a raça humana, irmão? A não ser pelo meio tradicional que nós conhecemos. Tiveram relações íntimas, ela engravida, lembrando que o Gênesis, ele está suprimido, resumido, e a teologia liberal tem problemas, ela não acredita nessa literalidade que estamos lendo, porque elas dizem que como pode Moisés, estando tão longe, há tantos anos, do começo, querer definir a criação? Só que eles esquecem que quem ditou isso para ele foi o próprio Criador. Lá no Sinai. É. E aí, fica complicado para a gente, por exemplo, entender quem é aquela mulher que está lá quando o Caim está andando, vagando pela terra errante, conforme a pergunta do nosso irmão. E aí, capítulo de número 3, verso 20, tem algo que me chama a atenção, dentro da resposta do nosso irmão. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. aí no capítulo 4, depois daquela confusão que dá lá, do dia da entrega das ofertas, que Deus olha e faz atenção para a oferta do Abel, e não para a do Caim. Caim fica furioso, Caim mata o Abel, e ele vai andar errante pela terra. Olha aqui a história. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. 9, capítulo 4. E disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? E ele disse, Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo, grave isso, verso 12 do capítulo 4 de Gênesis. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? 14, Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, Portanto, qualquer que matar a Caim sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o oferissem qualquer que o achasse. Deus pôs um sinal. Não vou responder isso por agora. 16, E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. 17, E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Verso 17 do capítulo 4. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Parece que há alguma confusão aqui, mas eu vou dar uma resposta citando outro texto, a pergunta do meu irmão. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Vale lembrar que nem tudo a Bíblia te dará resposta. A Bíblia não quis dar o nome da mulher do Caim. A Bíblia só diz que no tempo em que ele andou errante, não se sabe o tempo. Na cidade que ele chega, ele encontra uma mulher. Lembrando que a tradição judaica afirma que Moisés está citando o nome de homens, dos primeiros filhos, Caim e Abel, por conta daquilo que lhe é tradição, exaltar a figura dos machos, dos homens. Só que desde o começo da criação, Deus manda, lá no capítulo 1, no verso 20 e 8, depois que Deus dá a mulher para o Adão, eles se multiplicarem, encherem a terra e povoarem a ela. Só que no período da queda do homem, há uma sentença para a mulher, para a serpente e para o próprio Adão. E aí, quando você olha para essa sentença, você vê que da mulher, Deus vai dizer que vai aumentar a dor de parto dela. Olha o verso de número 16, do capítulo 3 do Gênesis. E a mulher disse, multiplicarei, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Deus não falaria com ela de algo que ela já não conhecia, sobre o parto. Provavelmente, como alguns estudiosos afirmam, o Caim está encontrando com a sua própria irmã. Olha que troço doido. É por isso que muita gente tem dúvida. E aí eu fico com, Deuteronômio, capítulo 29, há coisas que são encobertas e são para o Senhor nosso Deus, e há coisas que são reveladas para nós, para cumprirmos toda a lei e para sempre. Então, a pergunta do meu irmão é justamente essa. Quem era a mulher de Caim? Não sei. A Bíblia não fala. E eu não vou colocar a voz onde a Bíblia não dá. Outra coisa que a gente precisa entender é as palavras do saudoso doutor Russell Shedd. se eu tentar compreender esse livro de forma racional, eu vou ficar maluco. Se eu tentar entender Deus de forma racional, eu vou ficar maluco. Moisés está conversando com o povo, escrevendo uma obra para eles, que eles saem do meio de um panteão de deuses no Egito. Deus está se revelando para eles como o único Deus. E aí você já, do capítulo 1, vê que o texto do Gênesis é super difícil. E se você passa pelos primeiros capítulos do Gênesis e sente tranquilidade, você não vai ter outra dificuldade para entender os outros capítulos da Bíblia e os outros livros. Só que tem coisa que a Bíblia não vai dar a questão para a gente e a gente vai ter que compreender por fé e aceitar por fé. Senão a gente não vai acreditar em Deus e tem muita coisa nesse livro aqui que eu só acredito porque está aqui. Tem coisa que parece absurda, mas está aqui e eu creio que a Bíblia é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, então ela não mente. Então eu também não posso dizer outra coisa. Eu creio pela fé. Te deixo isso recomendado a você. Excelente pergunta. Muito provavelmente essa mulher fosse uma de suas irmãs que foi gerada. Moisés não estava contabilizando as mulheres daquela época. Ela foi para lá, ganhou uns palhabrasos ali depois que os homens tiveram a expulsão do jardim. E então o próprio Caim vai conhecer alguém do seu próprio sangue. Vai estabelecer família, vai fundar uma cidade e vai dar o nome dessa cidade ao seu filho. Tem coisas que a gente precisa acreditar pela fé. Se for pela razão, a gente fica doido. Deus abençoe sua vida. Faça como o nosso irmão aqui de São Gonçalo, meu irmãozão. E mande a sua pergunta. E aqui a gente vai tentar falar. Quando a gente não sabe, não sabe. Quando a Bíblia não diz nada, a gente vai dizer a Bíblia não diz nada sobre esse assunto. Falando de Bíblia. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri